Alô galera, voltei em Lindomar Vidente, na área. Nas eleições o Bruno falou que a gente ia comer picanha. Churrasco de picanha e uma cervejinha bem gelada. Tomando água. Comendo esse macarrão aqui. Ele só fica bom porque eu sei prepará-lo. Eu não preparo o jeito que ele vem. Bota uma cebola, bota um tempero. Ele fica mais gostoso. Eu tome o santo aqui, bebendo água. E a picanha não deu. Mas deu para comer uma carne moída. Não todo dia, mas... Uma carne moída, a gente fica comendo. Então quem fez um L, a gente fica meio revoltado. Por que não está conseguindo comer picanha? Aqui não tem uma dada de picanha argentina aí. A gente comprou, eu falei, tá, vou experimentar. Horrível. Contra a filé brasileira, o carro para a brasileira é muito mais gostoso. Mas... A picanha não deu. Vamos aí mesmo, comendo uma carne moída. E o macarrão... É... Antônio... Cu... Nobis. E olha que eu não votei no Lula, hein? Não votei no Lula. Mas votaram. E a gente está tudo no mesmo barco. Então... Quero almoçar o cabelo. Então... Eu ainda estou comendo uma carne moída. E o meu macarrão descantando. Porque quem fez um L... Nem isso está comendo. Indomar Vidente, ou Vidente de Indomar... Na L. Se inscreva no canal. Compartilhe. E deixe o seu like. Servido. Vamos almoçar. Até o próximo vídeo. E fim de papo.